Oi gente, a Páscoa está chegando e para a edição dessa semana fizemos várias matérias de curiosidades, tradições e beleza para celebrar este momento tão especial. E ainda em clima de Páscoa conheço os ganhadores do concurso de pintura de casca de ovos. Será que você ou seu filho foi um dos felizados? Também já trazemos uma história muito curiosa. Você já viu um ovo de três gemas? Vamos te mostrar essa iguaria na edição. Confira tudo isso e muito mais no Jornal que chega na sua casa amanhã. Tchau, tchau!